E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo. E hoje temos aqui mais um convidado especial, o Theo, que está aqui conosco, o Theo Azevedo, que vai continuar aqui a nossa série sobre viver de games, que eu já disse aqui não é nenhum tipo de curso, mas sim uma série de entrevistas que estamos fazendo para que vocês vejam como é que dá para trabalhar com games sem necessariamente desenvolver ou ter algum tipo de formação tecnológica, por assim dizer. Existem várias, existe toda uma rede que dá para a pessoa trabalhar, e o Theo é um grande exemplo disso, já que é um jornalista de games há muito tempo. Hoje em dia tem a Theo Games, que é uma assessoria, e também é o criador do Brasil Game Awards, que é o prêmio aqui, o Game Awards do Brasil, como já diz o nome, a principal premiação de games que temos aqui em Terra Chupiniquins. Está comigo aqui novamente o Renan Barcelos. Tudo bem, pessoal? E eu vou pedir para o... Eu já fiz a apresentação, mas vou pedir para o próprio Theo falar um pouco sobre ele. Legal, primeiro... Tudo bem, primeiro obrigado, né, Miguel? Obrigado, Renan, por me receberem aqui. A gente que agradece, pode ter certeza. Estou feliz com o convite, é sempre legal falar sobre o mercado e as oportunidades que ele oferece, que, como você bem falou, né, Miguel, na sua introdução aí, vão muito além mesmo do desenvolvimento de games. Eu mesmo, eu sou mais das antigas, assim, né? Eu comecei a trabalhar com isso em 1996, comecei muito cedo, né, como, basicamente, como jornalista da área de jogos, né? E eu trabalhei de 96 até 2018 nessa função, né? Passando por diversos veículos aí, como freelancer e, eventualmente, né, à frente do UOL Jogos, como eu entrei em 2005 como redator e saí em 2018 como editor, né, do UOL Jogos, que hoje tem um outro branding, né, a parte de games, se chama UOL Start, fazem um trabalho superlegal lá e vivi muitas aventuras nesses anos. Mas, quando saí do UOL em 2018, eu decidi abrir uma agência de comunicação, que é a Telgames, que, como você falou, é uma assessoria de imprensa, né, voltada ao segmento de games. Hoje a gente atua não só no Brasil, como na América Latina também. E a gente segue trabalhando também com criação de conteúdo, né? Então, fiz toda essa introdução não só para me apresentar, assim, rapidamente, eu espero, mas também para dizer que, mesmo para quem atua dentro da área de jogos, é possível fazer mudanças, entende? Como a que eu acabei fazendo, né? Posso dizer que eu atuei dos dois lados do balcão, como jornalista e, hoje em dia, como assessor de imprensa, criador de conteúdo e uma pessoa de negócios. Tel, eu até acho legal que você tenha começado aí mostrando que já faz vários, você já faz décadas, né, que você está dentro do mercado. Pior que é, cara. Já dá para pôr no plural, já. Então, aí, mas isso é bom, isso é um, isso é, mostra a sua experiência. E, principalmente, porque você passou, viu uma transformação grande, por exemplo, porque você trabalhou, realmente, ali, até viu uma publicação no seu, no Facebook, você trabalhou, realmente, em jornal impresso, tinha lá, você tinha falado, né, você tinha publicado, eu acho que é uma matéria que você tinha falado sobre games, como impressa. E aí, hoje, a gente está numa, era totalmente digital e, tipo, tudo isso mudou muito ao longo do tempo. Hoje em dia, a gente também tem vários criadores de conteúdo que acabam se encaixando, assim, embora não sejam jornalistas por formação, mas acabam sendo considerados como imprensa, até como o Daniel Kawano falou no último vídeo aqui, que eles hoje tratam como imprensa também, no meu caso. Só que, tipo, como você vê toda essa evolução que aconteceu ao longo desse tempo todo, que você testemunhou, né, no caso, e viveu? Eu acho, eu acho muito, muito interessante essa evolução. acho que é um privilégio acompanhar essa evolução, como eu acho também que é um grande privilégio ter participado, digamos assim, da era das revistas de games, né, muitos anos como leitor, depois um pouquinho também como jornalista, né, escrevi para a Ação Games, nem sei se alguém lembra disso ainda, mas, para a EGM Brasil, eu participei da criação da EGM PC, que lá em meados dos anos 2000 era uma revista de games de computador e tal, então eu vivi essa experiência, depois, né, fui para o online de vez, assim, né, e fui para o online quando nem tinham ainda influenciadores ou youtubers ou criadores de conteúdo dessa natureza. Eu acho, como eu falei, eu acho muito interessante, acho desafiador, mas desafiador para pessoas como eu, que vão atravessando essas gerações, né, continuar relevante e buscar o seu espaço, né, nesse, diante de tantas transformações, assim, é um, não é algo exatamente simples, mas, graças a Deus, até o momento nunca foi um problema para mim. Isso dito, na prática, para quem quer trabalhar nesse mercado ou para as gerações mais novas, eu acho incrível, porque nunca houve tantas oportunidades e nunca foi tão simples, né, produzir conteúdo como é hoje, né, a própria trajetória do OVício, por exemplo, fala muito sobre isso, como N outros sites, né, e, enfim, criadores de conteúdo, youtubers e tal. Então, eu, eu não tenho, óbvio, né, eu tenho, assim, um pouco do saudosismo, porque eu gostava, né, lá da época das revistas e tudo mais, mas para mim é uma história que se fecha, entendeu? Não é que eu acho que elas, exatamente, que foi errado elas terem acabado, embora ainda haja algumas publicações e tal, eu acho que a vida segue, cara, a vida segue, essas coisas progridem e o nosso desafio, para quem já está no mercado, é buscar continuar sendo, né, é relevante e aprendendo a gostar dessas transformações, dessa nova dinâmica. E para quem está vindo aí, é, pô, eu acho que, de novo, reforço, nunca, nunca houve tantas oportunidades, né. No caso, Théo, é, quando você começou a trabalhar com games, já era, seu desejo mesmo já era trabalhar com games, ou você, ou foi uma coisa que aconteceu no meio do caminho, assim? Essa pergunta aí, Miguel, roubou minha, que eu fiz para o Daniel, era para eu fazer de novo. Cara, eu tenho, eu quero tentar não tomar muito tempo com isso, assim, mas eu tenho o que eu considero que é uma história muito peculiar, né, eu sou de Bauru, no interior do estado de São Paulo, hoje eu moro em São Paulo, já moro aqui há algum tempo, e quando eu falei em 96, que eu comecei em 1996, nessa ocasião eu tinha 14 anos de idade, né, e basicamente eu já gostava, eu gostava muito de ler, de escrever, e assim, é, 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 óbvio, né, gostava muito de games também, e mais ou menos nessa altura, né, eu, eu virei para o meu pai, né, e falei para ele, assim, olha, eu quero muito viver de escrever sobre jogos, e o meu pai teve uma reação muito legal, porque ele me apoiou no momento zero, assim, ele falou, que legal, vamos embora, então, vamos, vamos estudar o que você precisa fazer para isso e tal, não sei o quê. E, é, quando eu converso com amigos da mesma idade que eu, que trabalho no mercado, eu vejo como essa, esse apoio foi importante, porque normalmente os pais, cara, tem muito pai aí que nem sabe o que a gente faz, tá ligado, se você, se, eu sei que meu filho trabalha com jogos, eu não sei o que ele faz, enfim, meu pai, ele sempre me apoiou muito, né, dali em diante sempre, e, e aí o que, o que aconteceu é que na época, eu tinha 14 anos, eu já trabalhava numa loja, eu gostava muito de jogar no PC, né, até hoje, e, e eu, eu trabalhava numa loja de informática em Bauru, era a época, assim, a Pokelux, de que todo mundo estava comprando computador, kit multimídia, que era para transformar o seu computador em uma máquina capaz de rodar CD, enfim, todo esse rolê aí de gente mais velha, e, e aí teve uma feira de informática lá, e o jornal local de Bauru tinha um caderno de informática, e esse caderno tinha um editor, esse editor, esse editor estava nessa feira de informática, e essa loja onde eu trabalhava tinha um standzinho lá, e aí, eventualmente, ele se, ele achou muito engraçado ver um menino de 14 anos, entre os vendedores, ali, não sei o que, e ele veio conversar comigo, e aí ele fez um convite para que eu escrevesse uma resenha de algum jogo que eu gostasse, lá para o jornal e tal, e aí eu não levei muito a sério, mas acabei escrevendo, eu tinha, tinha acabado de lançar Warcraft 2, que é um clássico da Blizzard, coisa, né, e que eu estava, nossa, eu estava jogando loucamente, assim, e aí eu fiz essa resenha, escrevi, salvei num disquete, fui levar na redação, junto com a caixa do jogo, e aí foi esse, foi meu primeiro texto publicado num jornal, e, basicamente, na semana seguinte, eu entreguei outra resenha, entreguei outra resenha, entreguei outra resenha, eventualmente, as distribuidoras de jogos da época começaram a anotar, que eu fazia esse trabalho, começaram a me mandar os jogos, o que para mim era um negócio inimaginável, receber os games e tal, e o resto é história, e depois eu comecei a fazer as matérias de games da Folha de São Paulo, aí eu comecei a fazer uns freelas para revistas de games, aí fui fazer jornalismo, né, ainda na minha cidade natal, Bauru, me formei em jornalismo, mudei para São Paulo, comecei a trabalhar no UOL, assim, e lá fiquei, sabe? Então, tudo isso para responder a sua pergunta, que assim, sim, eu sempre quis trabalhar com isso, e honestamente, né, eu não me vejo não trabalhando com games de alguma maneira, assim. Eu acho muito interessante essa história que você falou, que de fato, a palavra que você usou, peculiar, é realmente isso, porque não só você sempre pensou em fazer isso, você literalmente trabalhou com games a vida toda, desde, você não era nem adulto e começou a adentrar esse mercado, vendo aí, eu acho que é uma posição, assim, de bastante privilégio que você teve de estar vendo por dentro, por jornalismo de games, por várias gerações de consoles, de PCs, em 96 a gente tinha aí, o PlayStation 1 tinha lançado há dois anos, ainda estava no Warcraft 2, então, pô, você teve a oportunidade de ver muita coisa por dentro, isso é muito legal. É, e sobretudo as transformações do mercado brasileiro, isso é uma parte que me atraiu demais, assim, né, as empresas que não existem mais, aquelas que chegaram, o tamanho do mercado, até, desculpa ter te interrompido, Renan, mas para citar um exemplo sobre isso, que eu acho muito interessante, a primeira E3 que eu tive a chance de participar foi a de 2004, ir lá, né, assim, para Los Angeles, né, eu mal falava inglês e tal, fui cobrir pela Folha de São Paulo, mas isso é outra história, mas o que eu quero dizer é, quando eu fui para lá, assim, para a E3, né, e eu, assim, ninguém, sabe, não tinha como fazer, eu como jornalista, eu mal tive acesso às coisas, porque você chegava no stand, sei lá, e queria jogar o novo Call of Duty, normalmente você precisa ter um horário marcado, entendeu, você tem toda uma agenda para participar desses eventos, né, para quem não conhece e tal, e eu não tinha agendado nada disso, e você chega lá na hora e fala, sou do Brasil, por mais que falasse, não, é um dos jornais mais relevantes do país e tal, o cara fala, olha, desculpa, nem tem Activision, sabe, lá e tal, e olha como isso mudou, né, de lá para cá, né, e eu, particularmente, de 2004 em diante, eu fui a todas as E3 que aconteceram, né, tirando a desse ano, que infelizmente não rolou, mas, então, eu fui vendo essa transformação, né, quando eu estava à frente do All Jogos, que sempre foi um site muito importante, muito relevante, né, do mercado e tal, sabe, nas últimas E3 que eu fui pelo All, a gente era tratado como prioridade, né, eu fui o primeiro jornalista a ser convidado para integrar uma coisa lá que eles chamam dos juízes da E3, né, que são os caras que, as pessoas, né, os veículos que votam nos melhores jogos da feira, né, então, antes da E3, mais ou menos um mês antes, toda essa galera aí, pensa só, meu, nos veículos ultraconhecidos e tal, eles viajam para Santa Mônica, que é ali do lado de Los Angeles, eles jogam vários dos jogos sob embargo, que só serão mostrados na E3, coisa que nem foi anunciada ainda, para já votar nesses jogos como os melhores da feira, né, enfim, e depois também, nesse mesmo ano, a gente começou a integrar o júri do The Game Awards, né, também o All Jogos foi o primeiro, então, cara, como, né, nunca que eu ia imaginar uma coisa dessa, né, então, ter acompanhado essa evolução do mercado foi também uma experiência única que me faz sentir mais privilegiado ainda, sabe, como você bem citou, Renan. Eu acho que é uma trajetória bem legal e eu fico, acho bem interessante esse ponto que você falou, no momento em que você deixa de estar do lado do jornalista para estar do lado da assessoria com sua empresa Tel Games, e uma coisa que você citou, que eu prestei atenção, é que você fala que não só que queria mostrar as coisas que dá para trabalhar com jogos, mas as coisas que dá para transformar a partir de estando nesse meio, com a Tel Games foi isso, exatamente isso, uma coisa que você quis estar construindo, criar, promover transformações? Foi sim, né, na verdade, quando eu saí do All, eu não sabia direito o que eu queria fazer, para ser bem honesto, assim, mas depois que você passa um tempão no mercado, você faz muitas amizades, você conhece pessoas e tudo mais, então, quando eu me vi fora do All, algumas pessoas iam falar, poxa, Tel, tem esse projeto aqui, por que você não faz não sei o quê? Ah, Tel, não sei o quê lá. Então, assim, é muito engraçado, muito curioso que é isso, os projetos, inclusive de clientes que a gente tem na agência até hoje, eles vieram antes da própria Tel Games, na verdade, em algum momento eu falei, ah, então eu vou abrir uma empresa, já que é para cuidar dessas coisas e tal, e, assim, projetos que eu falo coisa muito legal, a própria Activision Blizzard, é cliente nossa, nos projetos de criação de conteúdo, dedicados lá ao Hearthstone, agora ao World of Warcraft também, e depois vieram clientes de assessoria de imprensa e, assim, empresas que eu nunca imaginei que eu teria a oportunidade de trabalhar, tipo, NVIDIA, sabe? Agora a gente está atendendo a SEGA of Europe também, nossa, dentre diversos outros aí, né? Então, eu sei que é um chavão, né? Isso é um pouco, essa... Às vezes esse é um tema um pouco já desgastado, mas a gente precisa se reinventar também, né? Eu acho que vocês vão entender o que eu digo, assim, porque mesmo quando você tem um site que já está antenado, cara, sei lá, aparece uma rede social diferente, o jeito das pessoas consumirem games muda, né? Alguns anos atrás a gente não tinha exatamente esse conceito de game as a service que a gente tem hoje, né? Que são esses jogos que vivem por anos a fio, né? Recebendo conteúdo e conteúdo e conteúdo. Teve a bolha dos social games, que eram aqueles jogos, principalmente do Facebook, que basicamente foram varridos também, passou rápido. A gente já viu, né? Teve um estouro aí do VR, que eu acho que não acabou ainda, não é isso, mas também a gente já viu que deu uma esfriada. Então, sabe, vão acontecendo diversas transformações, né? No meio do caminho. Ah, os esportes, né? Poxa vida! Com certeza! E já tem as transformações dentro do próprio esporte, né? O que é muito louco. Você tem o fenômeno aí do Free Fire, que até três, quatro anos atrás não existia. Esse ano ele trouxe dois jogos que eu me lembro, pelo menos assim, que me vem à cabeça, que você fala, caramba, cara, como que isso, né? De onde apareceu? Que é o Fall Guys e o Among Us, que, sabe, brotou assim. Então a gente vive nessa indústria de games hoje porque ela é muito desafiadora para você trabalhar nela também, né? Aí vem uma outra parte também, né? Que é uma coisa que eu sempre defendi. Eu acredito nessa... Nesse modo de enxergar a indústria, que é o seguinte. Eu amo trabalhar com games. Eu sempre falo isso. Os games me deram tudo que eu tenho, assim, né? Mas no final do dia é um trabalho, entendeu? A gente sempre tem que deixar isso... Eu, pelo menos assim, eu nunca perco isso de vista, assim. É um trabalho, é um trabalho. Não é um trabalho como qualquer outro. Eu não penso que seja um trabalho como qualquer outro. Trabalhar na indústria de games deve ser muito mais interessante, sei lá, do que trabalhar na indústria de injeção plástica, para ser um exemplo aleatório. Mas é um trabalho. E ser um trabalho significa que no fim do dia é uma coisa que cansa. A pessoa chega... Não, é... Desculpa. É uma coisa que cansa, mas tem uma outra faceta também. Porque a gente trabalha com coisas que são... Com algo que é a nossa paixão, entendeu? A gente ama os jogos, né? Normalmente, quem vai trabalhar com games é porque ama games e, poxa, ou busca uma oportunidade nesse setor ou acaba acontecendo, né? É mais incomum acontecer o inverso, né? Tipo, ah, nossa, nunca gostei de jogos, mas aí apareceu uma oportunidade, sei lá, nesse publisher aqui, eu fui, né? Acontece também, mas é mais incomum. Então, acho que, assim, você trabalhar com algo pelo qual você é apaixonado, isso exige certos cuidados, a meu ver, porque às vezes a paixão deixa a gente um pouco cego, entende? A gente acaba se sujeitando a coisas que talvez não devesse se sujeitar e tudo mais. Então, eu sempre tive esse norte para mim, que é um trabalho, entendeu? E acho muito importante porque, enfim, no final das contas, a gente sabe que precisa pagar as contas e tudo mais. Então, eu acho que, para mim, essa visão de carreira é fundamental. Exatamente, tem uma coisa que eu ia até falar, Théo, é, você falou assim que a paixão às vezes cega, uma coisa que, por exemplo, a gente recebe muito no ouvício, chega lá um e-mail lá, ó, cara, eu gosto muito, eu queria trabalhar aí, mesmo que seja voluntário e tal, é uma coisa que a gente acaba não aceitando porque todo mundo que trabalha tem que trabalhar de verdade, né? Tem que receber, tem que tudo mais, tem que prestar, tem que ter os dois lados, tanto da empresa para a pessoa, quanto da pessoa para a empresa. É um laço que a pessoa acaba criando com o trabalho, né, de fato. Não é só você ficar jogando e escrevendo e tudo mais, assim, por exemplo, tentar entrar no mercado, claro, dessa outra forma, pela porta dos fundos, por assim dizer. Sim, sim. E aí, como você passou por tantos tempos, assim, houve, durante o seu trabalho como jornalista, houve algum momento em que parecia que, tipo, o emprego de games era visto diferente por outras pessoas, por exemplo, seus colegas de trabalho ali, por exemplo, no UOL, ou sempre houve respeito tranquilo como jornalista, como qualquer um outro, no caso? Ah, é uma boa pergunta, sabia? Essa que você me faz, assim. Bom, eu acho que até hoje, eu sei que eu falo isso em tom meio de piada, mas é verdade, assim, até hoje no meu, eu tenho muitas pessoas do meu círculo social que não são exatamente, assim, gamers, entende? Que não fazem parte desse universo. Essa galera, eu acho que não sabe direito o que eu faço, é sério, assim, e isso permeou a minha vida toda, assim, tenho parentes que, por mais que eu explique, assim, você é jornalista e tal, você sempre te traça os paralelos, né? Você fala, olha, não tem um jornalista de cinema que faz crítica de cinema, que acompanha a indústria de cinema, entrevista, notícia, tudo mais? Tem de games e tal, enfim. Dentro do UOL, eu diria que nós sempre... Bom, imagina, é uma redação muito grande mesmo, né? Tem N áreas ali e tal. Nós sempre fomos muito... Eu falo nós porque eu era parte de uma equipe, né? Nós somos... Sempre fomos muito respeitados, porque embora quem estivesse de fora, às vezes, nem gostasse de games ou tivesse até dificuldade em entender, nossa, por que isso é tão importante assim? O bom trabalho que a gente realizava, né? Sempre deixava claro, né? Assim, tipo, acabava sendo a credencial que a gente precisava para ter o respeito ali dentro, né? Então, eu diria que, em geral, isso nunca foi um problema para mim. Sempre... Eu nunca tive problemas com... Com essa coisa de não ter sido levado a sério. E é muito louco, né? Porque, como eu citei, mesmo o meu pai, 25 anos atrás, me levou a sério, entendeu? Então, isso foi muito importante. Hoje, eu já não vejo tanto isso como um problema, porque essas gerações mais antigas, né? Tipo a minha, 40, 40 e poucos e tal, ela já está ocupando algumas posições de mais poder, né? Os games também cresceram demais. Então, hoje é mais raro você não ser levado a sério por trabalhar com games, né? Porque é inegável. Você tem que ser, realmente, fazer um esforço muito grande para não levar a sério os jogos, né? Então, enfim... Não dá, não tem como, né? Hoje em dia, empresas como Nintendo, Sony, que estão batendo recordes, né? De subida de ações, por exemplo. Até quem é acionista, hoje em dia, está sempre recomendando empresas de jogos para você comprar estoques, né? No caso... É, pois é. Não, eu acho que um fenômeno muito legal que aconteceu ao longo dos anos também foi a democratização dos jogos, né? Hoje em dia, é difícil encontrar alguém que não jogue alguma coisa, mesmo que seja no celular e tudo mais, algo bem casual e tal. Então, acho que os jogos, eles vão ocupando um pouco mais, assim, a vida das pessoas, né? Talvez chegue um momento que, da mesma forma que eu não pergunto assim, mas, Miguel, Renan, vocês ouvem música? Essa é uma pergunta que a gente não faz, né? Lembrando que você fala, ó, que tipo de música você gosta? Talvez chegue esse dia dos games também. Ninguém vai falar, mas você joga? Não, já chega assim, não, mas que tipo de coisa você joga, né? Eu acho que a gente já avançou bastante nesse caminho, assim. É, com certeza. Eu achei engraçado mesmo desse fato que você contou que o seu pai apoiou mesmo, porque, quando eu comecei a trabalhar com jogos, o primeiro pagamento que eu trouxe em casa, minha mãe começou a chorar, porque ela acreditava que era um hacker e ia ser preso. O que você está fazendo? É, que é que o cliente só passa o dia no computador, chegou com o dinheiro em casa, alguma coisa aconteceu aqui. E na época, era a época que a galera achava que o videogame estragava a televisão. É. Mas, Théo, hoje em dia, você agora, como já disse, tem a sua empresa, contrata pessoas também, assessores, e essas pessoas também, eu acredito que todos eles tinham uma paixão por games. E, hoje em dia, assim, como empregador, o perfil que você procura de pessoas que estão para trabalhar com você, no caso, o que é que pesa mais, como é que essa pessoa pode, por exemplo, achar uma vaga, hoje, na Telgame, se abrisse uma vaga, o que a pessoa procuraria para saber? Sim, claro. E o que ela precisaria ter, no caso? É, eu acho até interessante dar um passo para trás e explicar, até também, o que é uma assessoria de imprensa, que é uma das atuações de uma agência de comunicação. Uma assessoria de imprensa, basicamente, ela representa uma empresa ou um produto perante a imprensa. Imprensa, criadores de conteúdo, a mídia, etc. Então, a Telgames divulga os jogos, as novidades e tudo mais de uma série de maneiras distintas. Então, normalmente, o assessor de imprensa, ele é formado em jornalismo. Então, eu não diria que é um pré-requisito. Ah, é obrigatório. Mas, é raro encontrar alguém que exerça a função de assessor de imprensa e que não seja formado nisso. Então, é importante essa formação, porque é a faculdade de jornalismo que vai fornecer o arcabouço de disciplinas e ferramentas e conhecimento que depois vai ser aplicado na sua vida profissional. Embora eu acredito que o jornalismo e a própria questão de assessoria de imprensa você vai aprender na prática mesmo, não é durante a faculdade. Mas a faculdade te dá esse arcabouço que é bastante importante. E, isso dito, ser fanático por games ou gamer e tal, não necessariamente é um pré-requisito para mim, mas isso varia muito do perfil, né? Então, do perfil que eu digo, que tipo de conta essa pessoa vai atender dentro da empresa, né? Porque você, se você não é familiarizado com games, você precisa pelo menos estar familiarizado com a imprensa, conhecer os jornalistas e ter interesse em conhecer os jogos, os produtos, gostar desse segmento. Por todas essas coisas, acaba sendo quase um imã, uma coisa quase magnética trabalhar com pessoas, com profissionais que têm esse perfil, né? Enfim, então, pelo menos aqui na Tel Games, todos que atuam, na empresa, gostam de games, conhecem, mas seria uma falácia dizer assim que está todo mundo já com o Playstation 5, Xbox, Series X em casa, joga de tudo e tal, porque a vida adulta chega, né, amigo? E aí a história fica diferente, né? Mas eu não gosto muito de perfilar, sabe? Porque eu acho que é muito limitante e eu conheço pessoas incríveis que atuam na indústria de games brasileira que não tem a formação sequer superior, né? Em alguns casos. Então, eu acho que tem que ir no caso a caso, assim, né? Mas gostar de games e ter uma afinidade, por exemplo, com a assessoria de imprensa, né? Com esse trabalho é muito importante. A não ser que seja uma função a ser exercida mais júnior, em que claramente você entra ali para aprender aos poucos e tudo mais, né? E aí eu volto para uma coisa que você falou, Miguel, eu concordo com você, eu não acho que ninguém deveria trabalhar de graça, não acho mesmo. Mas é claro, também não se pode esperar começar de cima, logo de cara, chegar chegando, né? Tem uma trajetória mesmo, né? Então, talvez no começo você tenha que se sujeitar a uma situação que não é a ideal, por exemplo, no sentido de não ganhar tão bem, sei lá, eu... Nesse caso, eu concordo, realmente. Tem que ter também a humildade de começar de baixo, mas eu acho também quando você talvez... Eu não quero dizer assim, talvez você às vezes acaba, vamos dizer, uma pessoa que já tem uma certa experiência, mas que começa a trabalhar gratuitamente, talvez acabe meio que puxando para baixo o varão, né? Com certeza, com certeza, absolutamente. Concordo contigo, sim. É uma coisa que eu... Assim, o nosso objetivo, um dos objetivos que a gente tem com essas entrevistas é mostrar para os brasileiros, pessoas do Brasil que trabalham com games, como se pode trabalhar com games, e também as diferentes áreas que envolvem games em que existem pessoas brasileiras trabalhando, que não só no desenvolvimento, que como o Miguel falou, muita gente vai pensar logo, não, quero trabalhar com games, pensa logo em desenvolvimento e game design. A gente quer mostrar esse universo de outras carreiras que podem ser feitas. Então, assim, eu queria ouvir de você, uma pessoa que é apaixonada por games, que gosta de games, ela se sente satisfeita, se sente plena trabalhando com jornalismo, em consensoria de imprensa, de games, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu posso falar por mim, assim, por mim, talvez por algumas pessoas que eu conheço, eu não tenho a mais, não tenho nem um pingo de dúvidas para dizer que sim, com certeza, porque eu me incluo nesse caso e eu acho que há outros, mas há também pessoas que se frustram pelo caminho, né, ou esperavam uma coisa, encontram outra, de novo, é um mercado, é um mercado, é um negócio, né, e está sujeito a todas as intempéries dessa natureza, com a agravante de que ainda é um mercado em crescimento, né, num país como o Brasil, a gente aqui ainda não, né, a gente está fazendo o bolo crescer, nem é hora de dividir ainda, né, então tem todos os seus problemas, né, então acho que tem esses dois lados da moeda, melhor dizendo, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, não tenho a mínima dúvida, porque eu sou um caso desse, eu sou plenamente feliz e satisfeito com a minha carreira, é uma coisa que a minha esposa, né, que não trabalha com games, ela nem é dessa área, acho que nem gosta muito, ela fala, a gente conversa sobre isso, ela fala que ela tem de certa forma inveja de mim, né, porque uma coisa que eu sempre comentei com ela, isso quando eu era jornalista, hoje também, como, né, estando do outro lado do balcão, eu falo assim, eu sou o cara que fica feliz quando chega sexta-noite, porque está chegando o final de semana, legal e tal, mas cara, eu sempre fiquei feliz no domingo à noite também, porque vai começar uma nova semana, que legal, bora, sabe, eu sempre fui esse cara, e acho que isso para mim é uma síntese de que, né, sim, é possível ser plenamente feliz, mas, é, nem sempre vai ser a jornada dos sonhos, né. No caso também, Theo, eu acho curioso da sua trajetória, no caso, é porque você, como você falou, foi um jornalista de games que recebeu jogos até na época em que, por exemplo, que não é igual a hoje, né, que a galera manda um enquê e tudo mais e você ativa lá e, tipo, recebeu o jogo e se trabalhava em cima dele, para, chegou agora na época também de assessor, que tem uma assessoria de imprensa e que, tipo, é diferente, porque, por exemplo, antes você jogava para trabalhar também e agora, eu acredito que nem muito, assim, você não chega a tocar tanto nos jogos que você trabalha com eles, no caso. É claro que correria, não existe tempo hábil talvez de você desfrutar tanto desses games, né, Lucas? Ah, e tem outra coisa, eu não ganho mais os jogos, né, só um ou outro, assim, dos brothers que a gente conhece e tal, que vai lá, assim, eu não ganho mais, tem que comprar agora, né, agora eu sou um mero mortal, né, quando era jornalista, nossa, cheat code, né, de receber tudo, né, tudo, 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 e o wall era um, assim, foi um veículo muito respeitado, então, pô, sei lá, tinha vez que a gente recebia, enfim, né, a caixinha, a edição de colecionador, o não sei o que lá, o não sei o que lá, o não sei o que lá, é, pô, como eu falei, né, fui pra N, na verdade, enquanto eu trabalhei como jornalista de games, eu acho que eu visitei uns 15 países, assim, Estados Unidos, dezenas de viagens, é, entrevistando figuras como Shigeru Miyamoto, é, o Red, é, cara, Hideo Kojima, todo mundo, assim, né, então, tem, é uma vida que tem o seu, sei lá, se dá pra chamar de glamour, acho que sim, pra gente que gosta, né, e estar do outro lado da assessoria de imprensa é bem diferente, é uma função mais dos bastidores, né, é uma função dos bastidores, e tem muita gente que trabalha nos bastidores, né, e, mas eu, e de novo, bato na tecla da questão de saber se adaptar, né, que foi uma coisa que eu acabei gostando também, gostei dessa mudança, pra mim, cara, não é que eu não sinto falta dos tempos de jornalista, claro, porque era mó legal, mas eu soube encontrar os prazeres dessa função que hoje eu exerço, né, a sua relação com os jornalistas também levou à criação do Brasil Game Awards, né, no caso, hoje você tem, é o responsável pela premiação, você é o criador, no caso, e como foi que surgiu essa ideia, poderia contar a história aí pra gente? Claro, claro, o Brasil Game Awards é o seguinte, eu mencionei, né, que isso foi por volta de 2015, e nesse ano eu fui convidado tanto pra participar do júri da E3, dos jornalistas lá do mundo todo que elegem os melhores jogos da E3 e tal, e depois, mais pro final do ano, passei a integrar também o júri do The Game Awards, e aí nessa época bateu, poxa, não tem nada parecido, né, com isso no Brasil, assim, e aí na época eu estava comentando isso com um grande amigo meu, e até parceiro de empreitadas aí também, que é o Sami, que tem um site chamado Game Hall, e aí ele falou, pô, Theo, vamos fazer um negócio desse aqui? Eu falei, pô, legal, e aí a gente começou, pegou o nome, fez o logo, registrou o site, começou a convidar alguns veículos pra participar, e na época, e foi assim por uns dois ou três anos, o Brasil Game Awards, ele elegia, na verdade, os melhores jogos do Brasil Game Show, era isso, sabe, então normalmente os jornalistas que participavam eram os jornalistas que iam ao Brasil Game Show, e depois votavam e tal, e assim, foi legal, entendeu, a indústria gostou, os jornalistas gostavam, e a gente sempre manteve uma coisa muito séria com relação a ser um júri independente, sabe, isso sempre foi uma, algo que a gente levou muito a sério, mas de novo, era tipo uma side quest, entendeu, a gente tocava isso com a nossa vida normal, assim, e aí, eventualmente, a gente decidiu emancipar o Brasil Game Awards, em relação ao Brasil Game Show, por quê? Porque acabava assim, acabava sendo uma fotografia até real, assim, dos jogos que foram ao, que fizeram parte do Brasil Game Show, mas o Brasil Game Show, ele não tinha participação de todas as empresas, né, não é como uma E3, não é como uma Gamescom e tudo mais, que tem uma participação maciça, né, maior das empresas, e mesmo quando as empresas participavam, não eram todos os jogos delas que, que, enfim, estavam ali, então fazia mais sentido ter uma premiação anual mesmo, né, e aí foi quando a gente passou o Brasil Game Awards para essa questão anual, e é importante dizer, porque em 2015 eu ainda atuava como jornalista, né, depois quando, né, surgiu até o Games e tudo mais, e eu, como falei algumas vezes aí, eu mudei de lado do balcão, a gente falou, vamos continuar, né, e a gente segue fazendo esse ano, acho que o Brasil Game Awards, ele tem o maior júri, assim, são mais de 100 veículos, entre sites, criadores de conteúdo e tudo mais, e a gente de todos os tamanhos, assim, você tem lá desde os sites, enfim, consagrados, até os menorzinhos e tal, que estão aí na luta também, que eu respeito demais, que é a luta da produção de conteúdo independente, né, e continua sendo assim, eu não vou chamar de hobby, porque é uma coisa que a gente, de novo, leva bastante a sério, mas é uma coisa, é algo que a gente gosta muito de fazer, e a gente vê que os jornalistas, veículos e produtores de conteúdo, que fazem parte também, valorizam bastante isso, então, enquanto for desse jeito, para mim vai ser o maior prazer, sabe, continuar tocando, né, o Brasil Game Awards, mas eu tenho esse cuidado muito grande, que eu nem personalizo demais, sabe, eu nem atrelo tanto o Brasil Game Awards, a minha figura, eu não voto, eu não participo do júri, eu só, sabe, ajudo a organizar mesmo, eu acho que, eu ajudo a organizar e fico de fora, só observando, para que seja sempre uma iniciativa com bastante lisura, né, com totalmente a critério realmente do júri que participa. E já aconteceu de alguma vez, de um resultado de algum desses Brasil Game Awards, você olhar assim e pensar, meu Deus, como é que foi que esse ganhou? Ah, já, claro, não, cara, isso acontece o tempo inteiro, né, é muito difícil, assim, porque são muitas categorias, e às vezes, às vezes você, cara, isso aqui é um jogo de luta, outra, outra coisa, assim, que é uma label muito complicada, e é uma label complicada, né, mesmo, de novo, da minha experiência de The Game Awards, e de Game Critics Awards, que é o Best of E3, né, que são os melhores jogos da E3, você fica assim, cara, mas esse jogo aqui é independente, não é? Sabe, qual é o critério para chamar de jogo indie? É, cara, tem umas situações que são bem, assim, confusas mesmo, né, é difícil você, às vezes, botar tudo numa forminha, ah, isso é um jogo de ação, ou é um jogo de aventura, né, enfim, né, e tem as coisas todas, né, por exemplo, a gente tem lá a categoria, melhor dublagem de games, outro dia uma pessoa do mercado até falou, Téo, deveria existir a categoria de melhor narração em português de jogos de esporte, falei, nossa, cara, aí tá achando complicado, né, enfim, mas é, coisas normais, assim, nada muito fora do padrão, não. Mas aí não pensa não em fazer como o The Game Awards, uma live, assim, um evento para vocês comemorarem, não, Téo, porque todo dia tem uma premiação bem importante, hoje em dia, eu acho que o jogo era bem importante. Eu acho, eu acho que seria um próximo passo, sim, é que é, um passo que envolve transformar uma coisa que é estática em live, né, é, pode pressupor investimento financeiro, patrocínio, tudo mais, uma coisa que, que a gente ainda não, para ser bem honesto, não sabe direito, assim, sabe, como conduzir e tal, e, e assim, eu acho que o que faz o The Game Awards, que é o Oscar lá, né, dos games, né, organizado pelo Jeff Keighley e tal, ser o que ele é, né, é que ele mistura muita coisa ao mesmo tempo, né, ele mistura anúncios de games, ele mistura premiação, tudo bem, a gente gosta de ver a premiação, é legal saber qual foi o jogo do ano, o jogo do isso, o jogo daquilo, mas, no fundo, boa parte da audiência que acompanha o The Game Awards, acompanha porque sabe que vão vir anúncios, para nem falar da, sei lá, banda, produtor que aparece, assim, ser uma coisa muito desafiadora de se replicar, né, no Brasil e tal, mas quem sabe um dia, né, praticamente ele está substituindo a E3, né, assim, por assim dizer, ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo, com certeza. Você falou de desafios aí, eu acho uma questão interessante, que você mencionou que o cenário profissional aqui, ainda o bônus deve estar crescendo, para poder ser dividido, e qual, o que você identifica como sendo os principais desafios que nós, brasileiros, que trabalhamos no setor de games, precisamos enfrentar, precisamos entender como superar, para a gente estar criando um cenário melhor? Então, é que, assim, tudo é uma questão de mercado, a gente tem um mercado muito desafiador, e que funciona sob condições muito particulares no Brasil, né, quando você olha o Playstation 5, sabe, a quase 5 mil reais, e o Xbox Series X, nesse mesmo patamar de preço, os jogos também, né, a 300 reais, e tudo bem, eu estou citando essa geração de agora, mas, em maior ou menor grau, sempre foi assim, videogame sempre foi uma coisa muito cara no Brasil, né, os jogos também, e, e a gente vive em um país, vive em um país que, que tem todos os seus desafios, né, um país de terceiro mundo, um país com muita desigualdade social, enfim, todas as coisas que a gente conhece bem. Então, mas uma coisa que torna o Brasil um país diferente, eu acho, essa é a parte que eu acho muito legal, né, do Brasil, assim, é que o Brasil não é os Estados Unidos, quando se compara com o mercado de games e tal, mas a gente quer ser, né, assim, a gente se considera assim, né, a gente, em termos de consumir, gostar de games e tudo mais, a gente não vê muita diferença entre o Brasil e os Estados Unidos e tal, mas tem essa primeira barreira, que é o tamanho de mercado, né, então, é, o Playstation 5 não vai vender aqui, como vai vender nos Estados Unidos e, talvez, muitos outros países ainda do globo, é, mas, por outro lado, o Brasil tem uma base consumidora de jogos muito grande, muito grande, então, se, tudo bem, pode não ter muita gente que, que, que pague 300 reais num game aqui no Brasil, mas tem milhões de pessoas que jogam todos os dias, outros tipos de jogos e free to play, ou baseados em microtransações e tal, então, o, o mercado brasileiro fica muito rico, né, nesse tipo de, de, de variante que a gente tem, né, então, assim, assim, mas, para tentar encurtar uma resposta, eu acho que é primeiro entender isso, né, entender que o mercado brasileiro tem seus próprios desafios, tem, e tem essa trajetória, para, 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 para superar, para saber lidar com. O outro, o, o, outro desafio em si é que, a gente, hoje mesmo, né, assim, no dia que nós estamos aqui gravando isso, a manchete dos, dos portais e tal, é, é o desemprego em, ultrapassando 14%, né, a gente vive um cenário de crise, né, de certa forma, assim, e isso afeta os jogos também, né, eu digo os jogos, assim, o mercado que trabalha com isso, não tem como não afetar, né, e, então, assim, não há vagas para todo mundo que quer trabalhar com isso, às vezes pode ser complicado, e quando eu falo, não estou falando só de assessoria de imprensa ou de jornalismo, estou falando como um todo mesmo, né, participar da indústria de games, profissionalmente falando, é, enfim, né, você tem que estar, normalmente, num grande centro do país, São Paulo, ou no máximo, Rio de Janeiro, então, tem uma série de desafios, para o mercado brasileiro continuar evoluindo e tudo mais, que estão atrelados a esses fatores que eu mencionei aqui, isso dito, do ponto de vista das empresas, continua sendo um mercado extremamente atraente, porque tem uma base jogadora muito grande aqui, ah, e tem uma outra coisa que eu acho importante, se você observar também, qualquer mercado de games bem sucedido, existe um trido, assim, uma pirâmide que funciona muito bem, que é, academia, indústria e governo, quando esses três setores estão alinhados, o mercado funciona, entendeu, o Canadá, o Canadá é um ótimo exemplo, né, o Canadá, você tem N escolas e cursos de games, formando, até, como desenvolvedores, né, desenvolvedores e tal, essas, essas escolas, e aí você tem um mercado também fortíssimo, tá cheio de desenvolvedora de games com escritório no Canadá, né, Ubisoft, EA, nossa, Square, um monte, um monte, e, e o governo também incentiva muito, né, muito mesmo, né, o governo tem programas de fomento, governo canadense, hiperagressivos, né, e aqui no Brasil a gente ainda está muito longe disso, né, e sem querer entrar em políticas, mas, às vezes a gente encontra governos, né, assim, que são, são muito contra essa coisa, até culturalmente falando, né, a parte de cultura, né, que é onde costuma estar atrelado os games, assim, né, então acho que o dia que a gente tiver essa pirâmide funcionando bem, no Brasil, de novo, governo, academia, indústria, eu acho que isso vai apontar que a gente realmente está indo na direção certa, sabe? Entendi. E, Théo, é, uma, que palavra você daria hoje para uma pessoa que quer trabalhar no mercado de games, mas, que ainda não começou de fato, que está procurando alguma área para, para se encaixar, seja qualquer área, qual, qual a palavra que você daria hoje para, resumir o que, o que ela vai encarar pela frente? Eu acho, eu acho que, assim, uma, dica, muito importante, né, é, é que hoje em dia a internet, ela é muito rica, em termos de, de informações, né, é, então eu diria, se informe, ah, eu quero, quero trabalhar como criador de conteúdo, né, tudo bem, que legal, mas, como, como se chega até lá, né, como que funciona a indústria de jogos, quem são as empresas, as pessoas que trabalham dentro dela, dela, né, dessas empresas, quais os papéis que cada uma tem, né, então, eu, eu diria que é muito importante conhecer, não olhar só a, a camada externa, né, de uma coisa, nossa, eu também quero ter milhões de, é, seguidores, ou, sei lá, escrever num, pra um site, ou um veículo, é, super popular, e tudo mais, e, entrar muito, assim, no detalhe, porque, aí vai depender de onde a pessoa quer atuar, né, então, porque cada área pode ter, né, seus, seus, seus caminhos, assim, mas, hoje em dia existem, assim, por exemplo, tem um perfil no Twitter chamado Vagas com 2Gs, que monitora vagas no mercado de games brasileiro, então, pode ser uma boa seguir esse, esse, esse tipo de perfil, e uma coisa que eu sempre, eu, pelo menos, sempre levei comigo é, eu sempre acompanho as pessoas que eu admiro do mercado, entendeu, eu olho o que elas estão fazendo, o que elas estão falando, e eu acho isso muito importante, realmente se informar, e depois você vai estudar para isso, e vai buscar, né, o seu caminho, sabendo que, é, não é fácil mesmo, não é, não é, assim, é, e às vezes, com certeza, é uma questão de estar no lugar certo, na hora certa, e ser a pessoa certa para isso, assim, né, tanto é que não tem um caminho certo, que se você, eu aposto que se vocês estão fazendo essa série, né, você vai fazer essa pergunta para 10 pessoas diferentes, cada uma vai dar uma resposta diferente, é muito louco, assim, porque cada um tem sua história mesmo, né, e, mas eu acho que essas coisas que eu falei aqui, são fundamentais, eu digo isso, porque, eu, às vezes, eu sou abordado por muitas pessoas que falam, puxa, eu queria muito trabalhar com games, me ajuda, eu falei, tá, mas qual é o seu plano e tal, o que você, não, eu não sei, eu não sei nada, eu preciso, bom, cara, e é difícil também, né, assim, alguma coisa você precisa saber, entendeu, você precisa ir pesquisar, ou, assim, pessoas que abordam você e perguntam coisas que facilmente o Google responderia, entende o que eu quero dizer? assim, eu acho que tem esse caminho, né, de se informar, de, de, sabe, não tem desculpa para não, não correr atrás disso hoje em dia, né, e a partir disso, mirar nas pessoas que você adivinha, puxa, um dia eu queria estar lá, é, e começar a seguir essas pessoas, os conteúdos que elas produzem, as coisas que ela, que ela fala, porque isso vai te dando um norte melhor, né, e, e aí, de novo, vai variar, porque você pode querer trabalhar com esporte, dentro da disciplina de esporte, nossa, tem N funções que você pode fazer lá dentro, tem gestão de comunidade, tem toda a parte de transmissão de vídeo, que envolve inúmeros profissionais diferentes, tem o, tem hoje em dia, tem a questão jurídica aplicada ao esporte, às empresas de games, tem a parte de desenvolvimento de negócios, né, ou seja, a parte de, de business mesmo, da coisa, tem a criação de conteúdo, dentro da criação de conteúdo, você pode atuar como jornalista, assessor, criador de conteúdo e tal, é, produtor, né, enfim, e, sei lá, a gente pode ficar falando aqui até amanhã, desses, então, cada papel que essa indústria oferece, que ela tem, ela tem a sua própria dinâmica, e eu acho que a obrigação de quem quer trabalhar com isso, primeiro, saber que lugar quer ocupar nesse mercado, e, meu, pesquisar tudo que puder sobre ele. aliás, eu tenho até que fazer aqui agradecimento até publicamente, porque teve uma coisa que, ano passado, quando encontrei você, né, eu sou muito grato até pela forma como você falou comigo, e, tipo, e a toda força que deu, mas uma coisa que eu não esqueço é que você falou sobre, conhecer pessoas, fazer, fazer laços, e também aparecer, e foram coisas que eu tratei de fazer, e que realmente me trouxeram resultado, hoje, assim, tipo, eu vi, não só o crescimento do site, mas também de outros projetos que eu coloquei para frente, graças às coisas que você me falou, e que eu fiquei martelando na cabeça depois, então, eu acho que, assim, é, que é muito bom a pessoa ouvir, realmente, os conselhos de quem tem mais experiência, e poder ver, porque, todo jeito, ajuda, claro que cada um vai desenvolver de uma forma diferente essas coisas, quando você dá um conselho, nem sempre, a execução nunca vai ser igual, né, como, do mesmo jeito que cada um vai falar de uma coisa diferente, vai executar de uma forma diferente, mas, é, eu acho que, tipo, isso mudou bastante para mim, do ano passado para cá, desde que eu falei com você a primeira vez, então, isso, eu sou muito grato, e agradeço mesmo aqui, aproveitando aqui, para, já, é, assim, a gente já está, eu vou deixar você livre, porque a gente já está mais a uma hora, é claro, eu sei que você tem seus afazeres, mas, por isso mesmo, antes de finalizar, eu queria agradecer, mais de um pouquinho antes. Nossa, eu fico extremamente lisonjeado de ouvir isso, eu, assim, tem duas coisas aí, né, a primeira é que eu admiro demais, o seu trabalho, da equipe, no, né, no ovício, então, para mim, é um prazer fazer isso, e aí, uma outra coisa que eu, que eu gosto de citar também, eu sempre fui, né, graças a Deus, sempre contei com pessoas que, me ajudaram muito, no, na minha trajetória, algumas, eu estou em contato até hoje, assim, eu nunca perdi esse hábito também, de, de conversar com pessoas que, né, tem outros tipos de experiência, que podem, é, acrescentar e tudo mais, de ter essa troca mesmo, e eu, como eu falei, acho que aqui, durante a entrevista aqui, esse mercado de games me deu tudo e tudo mais, eu acho que tem uma coisa também de retribuição, sabe, de você também, sempre que puder, e eu acho que esse é um dever de quem é, tá aqui há mais tempo, e tem essa condição, de ajudar também, sabe, de se dispor a, a fazer isso, então, eu faço com o maior prazer, não só, né, para tentar contribuir de alguma forma, com a caminhada, a trajetória de algumas pessoas, e tal, mas como uma, uma retribuição, para o mercado mesmo, entende, eu acho que, isso é outro ingrediente, que precisa, existir, para que, como, eu estava falando, especialmente ali na, na thread, que o Renan estava tocando, né, de crescimento de mercado, isso também ajuda, né, com relação a isso. Ajuda bastante. Pô, Estel, a gente vai finalizar aqui, até que, eu agradeço demais, não, mas rendeu o papo, né, porque rendeu bastante. Muito bom, muito obrigado pela sua presença. Mas também, a gente tem que levar em consideração a vida do convidado. Demorou, demorou, mas foi ótimo, eu, e eu que agradeço vocês terem me convidado aí, para esse papo. É uma honra para a gente, pode ter certeza. Estamos juntos, cara, você sabe disso. Digo mesmo, então. então, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado do papo, então, não deixem de acompanhar também, não só, os jogos chamem da Telgames, a gente está sempre lá, está propagandando também ali no OVC. Vocês são muito pacientes. e também, a gente, e o Brasil Game Awards, o OVC tem o prazer de fazer parte do júri, e vocês vão ver o resultado lá, lá no site, podem acompanhar, e a gente também deve comentar aqui, né, Renan? Sim, com certeza. E por fim, Telco, você tem, no Brasil Game Awards, eu não vou falar, mas você já disse que não é parte do júri, mas no The Game Awards, você tem um palpite aí, de quem vai vencer, dos seis candidatos? Ah, olha, que bom, eu não sou muito bom de palpite não, mas eu acho que o, como o Cyberpunk, né, de fora da votação, esse ano, eu acho que está, está muito no jeito aí, para o Last of Us 2 mesmo. Oi, Daniel. Eu também, o Daniel concordou nisso aí. Eu acho que é o ano dele, assim, quem poderia talvez rivalizar, seria o Cyberpunk, como ficou fora do prazo, né, da votação e tudo mais, está com muito jeitinho aí, de Last of Us 2, mas vamos ver, né? Tem gente que está, apostando no Animal Crossing como azarão aí da premiação. É, não sei não, pode ser, o Animal Crossing é legal, porque foi um jogo que catalisou muito o momento que todo mundo estava vivendo, né? Todo mundo aí, foi bem ali, acho que em abril que ele foi lançado, e aquela coisa, muitos países em quarentena, em lockdown e tudo mais, e aí veio um jogo muito, né, o Animal Crossing é bem único, né, o estilo dele, aquela, é quase uma fuga, né? Sim. Pronto, então acho que aquilo, ele surfou muito bem essa onda, mas não sei não, eu acho que o, o Last of Us 2 é um jogo mais emblemático, né, assim, mais, é uma obra que, que tem mais, cara de superprodução, isso tem um apelo muito grande, normalmente, junto à mídia, né? Vamos ver. E de opinião do público, eu vejo muito, muito mais gente pedindo pelo Ghost of Tsushima do que o Last of Us 2, mas eu também acho que vai ser o Last of Us 2 aí. Mas você sabe que, assim, eu acho que se fosse para ter jogo do ano, jogo do ano mesmo, eu ficaria entre o Fall Guys e o Among Us, porque eu acho que cada um a sua maneira representou muito bem o que foi esse ano. É o que eu estava defendendo agora há pouco, eu acho que o Fall Guys deveria ter entrado na categoria principal, pelo impacto que causou. É, pois é. Eu acho que deveria ter entrado. Não sei se ganharia, mas se deveria, deveria. Pois valeu, Théo, muito obrigado. Obrigado a vocês, E um abraço aí para você. Até a próxima, pode contar aí com a gente, para o que vier, viu? Obrigado, Miguel, obrigado, Renan. Um grande abraço. Até a próxima. Agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.